Nossos sentimentos aí, a família do Rogério. Com a bola rolando, o Corinthians chegou primeiro com o Malcom. Jogada bem trabalhada pelo lado direito e a defesa de o Everton. O Atlético quase abriu o placar. Ótimo passe de Hernani e Cleo parou em Cássio. Veja por outro ângulo a boa jogada do Atlético e a finalização do Cleo. O primeiro gol do jogo começou com o lateral cobrado por Fagner. Divertiu, desviou, o Jadson chutou cruzado e Elias fez 1x0 para o Corinthians. De novo para você, o primeiro gol do Corinthians na Arena em Itaquera. Chute cruzado com o desvio do Jadson e Elias. Segundo tempo, arrancada de Malcom e o passo para Jadson. Ótimo chute de camisa 10, mas o Everton foi ainda melhor. Grande defesa. Volta dos dedos no boleto do Atlético. Ataque do furacão pela direita. Cleo arruma e Otávio chuta para boa defesa de Cássio. Falta cobrada por Jadson, só que cruzamento acabou virando um chute. A bola passou por todo mundo e entrou a 2x0 para o Corinthians. Comemoração do Jadson. Passa por todo mundo, pica e na direita. Na microcâmera para você curtir aqui nos porta-veninos. Fornezo aberto do Jadson. O Corinthians ainda teve a chance de fazer mais um quando o Renato Augusto pegou de primeira. A bola passou raspando, veja aí. Rolada para trás e o chute do Renato Augusto. 32 mil torcedores presentes na arena em Itaquera. 2 para o Corinthians, 0 para o Atlético Paranaense. Essa é a última boa chance da partida.